Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é domingo e vamos fazer um passeio, gente, com as crianças, né? Nessas férias aí a gente ainda não passeou com eles. Dá oi aí, gente! Oi! Estamos indo, gente, lá em Sete Lagoas, num lugar que se chama Solado Engenho. Dá mais ou menos uma hora e pouquinho daqui da onde a gente mora até lá, sabe? E, pelo que eu ouvi falar, parece que é tipo uma fazenda, sabe? Tem tirolesa. É bem legal lá, gente. Chegando lá a gente mostra mais pra vocês. Então já curte aqui o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora pra mais um vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então chegamos! Gente, tá muito cheio aqui. e diz eles que é porque é férias ainda, né, das crianças, aí tá muito cheio, gente, a fila ali, ó, eu acho que tá enorme lá atrás, olha, não sei se dá pra vocês ver, tem muita gente, muito carro, gente, olha, muito cheio mesmo, vamos entrar aqui então, nossa, meu cabelo, que nós estamos com fome e, gente, eu acho que é alimentação que é o dia inteiro, sabe, tem almoço, café da manhã, petisco, tem muita coisa que diz que sobremesa é a vontade, gente, suco, refrigerante, ô, beleza, tô doido pra me entrar aqui porque o Ainda tá morrendo de fome, que vocês sabem que ele gosta de comer demais, né, então, bora lá, gente, acabamos de entrar aqui, misericórdia, gente, foi quanto tempo na fila? Duas horas, não, duas horas não, foi uma hora e meia, uma hora e pouquinho, gente, é, uma hora e pouca, nossa, tá muito cheio aqui, então, marco que pra ir num lugar aqui não esteja tão cheio assim, né, vamos ver, né, não, é fila até pra comer, vamos comer agora, gente, vamos chegar aqui, nós estamos morrendo de fome, gente, depois conversa mais, tchau. Tá triste, Paulo? Gente, tá lotado aqui, gente, muito cheio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estamos abastecidos, agora estamos aqui conhecendo, né, o local aqui, diz que tem uma tirolesa bem bacana aqui pra cima, parece que é alta, gente, então, vamos lá, né, pra ver se vamos ter coragem de descender. Ali, gente, onde que passa o cabo de aço da tirolesa, ó, dá um zoom aqui, ó, é alto, viu, gente, tem que subir lá e simão, ó, o Ainda lá na frente. E os meninos já sumiu de vista. Ah, tá lá na frente do Ainda. Agora aqui é a área de petisco, gente, almoço, parece. Ó, tá doido do tamanho de goiabá. Vou pegar uns petiscos ali. Os refrigerantes, tudo à vontade, ó como que fica, gente. Os caldeirãozão de gelo com os refrigerantes, ó, você chega e pega. Antes do almoço nós estamos aqui, ó, comendo uns petiscoszinhos. Tá gostoso aí, gente? Tá? Tá bom, parceiro? Lá a Coca-Cola geladinha. Com a Ainda aqui. É nóis, que é heróis. Gente, eu vou fazer uma declaração que eu nunca fiz, né, pra vocês. Vou dar o meu coração pra Laís. Meu coração é todo seu, amor. Coração de galeta. Coração de galeta. A tirolesa, gente, nu, é alta, viu? Ó. Coração de galeta. Coração de galeta. Não é aqui não, ainda. É aqui, mãe. É isso? Ai, credo, que trem escuro. Vem daí. Não. É difícil. Vem, gente. O que tem aqui? Pode vir Ah, sai lá embaixo Partiu o sorvetinho Gente, o sorvete também A vontade Os meninos também estão ali com o deles O sorvetinho deles Vou ainda aqui, olha Olha lá gente, ela está assinando ali Vou pegar a senha com a tirolesa Olha o bracinho dela Vai descer mesmo? Claro Estamos aqui aguardando Pena tirolesa Estamos aqui já com a senha Mas olha aqui a senha 843 844 E está ainda ali Qual a mão? 450 450 Gente, dá até desânimo Dá vontade de voltar Ai, mas é ruim, né? Vim até aqui e não descer na tirolesa Ela é bem alta, viu gente? Uma hora depois Duas horas depois Não tem mais Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A Laura está aqui com o pratinho dela O Paulo ali É igual um pinguim molhado O Aender E o meu prato está aqui Gente, a gente vai colocando um pouquinho de cada coisa No final fica uma montanha russa Churrasco, batatinha Medalhão Tudo misturado E aí pessoal, tem algumas pessoas descendo aqui ainda Está quase chegando a nossa senha Falta pouco Quer ver? Deixa eu mostrar aí Como é que funciona Quer ver? Olha lá Essa moça vai descer Olha o rapaz está dando as instruções para ela Ela vai descer, quer ver? Olha lá gente Olha Eita trem doido Daqui a pouco é nóis Que é nóis O que é isso? Filmano à toa Três horas Esperando o que? Tiroleza Olha lá Olha Tiroleza Roda aí minha fitinha lá Olha aí Aí ó Faz isso Esperando a tiroleza Mais nada de tiroleza Ai Taosso Desistimos Eu não desisto nunca Vou esperar Até eu descer Aguarde aí viu gente Daqui a pouco vocês vão ver Laís e a Ender Descendo na tiroleza Dois mil anos depois Estou pronta aqui para ir O A Ender está lá atrás ainda Vestindo equipamento Vamos lá então né O A Ender chegou aqui ó Vai depois de mim gente Vamos ver se eu consigo pegar ele ainda Na hora que eu chegar lá Pegar ele chegando Tudo bem? Tudo Pegar lá embaixo Você vai levantar os pés Mantendo as pernas despichadas Esticadas para frente Hipótese alguma Com os pés no chão Com o intuito de tirar o seu embalo Descendo aqui para lá não Tá Entendeu bem? As pernas esticadas para frente Os pés que vão ficar assim Tá? Tá bom É agora gente O A Ender lá É lá Tira os pés do chão tá? Tá Isso Deita o corpo só um pouquinho para trás Pode segurar só aqui nessa corda ó Só nessa Isso Você vai ficar tensionando Você vai machucar seu braço tá? Se torcer um pouquinho Se você chegar de lado Mantenha as pernas despichadas para frente Entendeu? Os pés levantar pra frente Vamos? Uhuuu É muito alto É muito alto É muito alto Ainda chegando ali ó Chegou Chegou Demorou demais Demorou demais Mas tá bom Cinco de cinza Gente de poeira Andando assim Que eu vou tomar Eu vou tomar meu banho Eu vou tomar meu banho E a gente até Talas máquinas Sabe? Então a gente mesmo vai lá e serve também Tem um outro espaço lá que é um restaurante E aí Tem um almoço lá O almoço se eu não me engano é de 11 até 4 horas parece 4 e meia alguma coisa assim E tem sobremesa, gente, igual vocês viram aí, né, diversos doces, pudins, toda vontade, gente. Então, você paga esses 80 reais e tá tudo incluso. Tem tirolesa, tem passeio de cavalo, tem aquele lugar lá que os meninos foram, né, que tem aquela bica d'água que eles puderam nadar lá um pouquinho. E as crianças até 10 anos não pagam, gente. Então, aí, nisso daí, eu e o Aende lucramos, porque a Laura e o Paulo têm 8 anos. Então, a gente já aliviou mais um pouco aí no bolso, né, gente? A única dificuldade que encontramos lá foi porque tava muito cheio. Não sei se assim é todas as vezes, né, parece que lá funciona só sábado, domingo e feriados. E o funcionamento lá é de 7h30 a 5h. E eu não sei, gente, se é, né, porque é época de férias, como que funciona lá. Mas essa é a primeira vez que vamos lá, né, e, gente, tava muito cheio. Tudo tinha fila, sabe? É, pra tomar café, fila. Pra almoço, muita fila. Pra tirolesa, então, gente, nem se fala, né? Nós não andamos a cavalo, porque não deu tempo. A tirolesa, nós pegamos a senha, gente. Era 1h da tarde. E fomos conseguir aí andar nela. Quase que no final, já na hora de fechar lá, era 4h30. E eu e o Aende tava descendo, gente. Então, se a dificuldade que eu encontrei lá, que nós encontramos, que não gostamos muito, foi por conta disso. Porque é muito cheio, né? Quando a gente chegou lá pra entrar, também demorou bastante, sabe? O Aende ficou na fila lá pra pagar, pra gente entrar lá. É, mais de 1h, gente. 1h e pouquinho que ele ficou lá na fila. Nós chegamos, era 9h15, mais ou menos. Umas 10h20 que o Aende tava, que a gente conseguiu entrar, gente. Então, essas dificuldades que encontramos lá. Mas tirando isso, é muito bom, sabe? A comida é muito boa. Devido aí a quantidade lá de gente que tinha, não deu pra gente aproveitar mais aí. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Lá também tem pesca e solte, tá? Lá eles fornecem essas varinhas comum. Mas se quiser levar murinete, né? Levar isca, essas coisas, ração. Pode levar também. Outra coisa que pecamos aí, né, gente? O Aende poderia ter levado murinete e não levou. Achou que eles forneciam tudo lá. E chegou lá, realmente, eles fornecem, mas só aquela varinha comum. Então, não pega aquele espechão, né, grande. Que é bem legal aí, né, gente? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. Não se esqueça de deixar seu gostei aqui pra gente. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!